Nós estamos preparando a celebração da quarta-feira de cinzas que acontece no Brasil inteiro e de uma maneira muito especial aqui no Brasil com essa questão da campanha da fraternidade que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos convida e a Igreja do Brasil nos convida a refletir sempre sobre um tema. Ano passado nós tivemos a reflexão sobre a juventude, o papel da juventude e este ano sobre o tráfico humano que parece que não existe muito, mas estudando, analisando, pesquisando nós descobrimos que infelizmente o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres, o tráfico de homens e mulheres, de jovens e tudo mais para uma série de coisas, para ameaças, para trabalho escravo, enfim. E a Igreja no Brasil nos convida, durante a quaresma, refletir sobre esse tema. Sabemos que é uma campanha do Brasil inteiro, mas vai haver alguma concentração aqui na paróquia? Isso, nós faremos a celebração quarta-feira, quarta-feira de cinzas, onde nós vamos refletir sobre esse tema, onde nós vamos celebrar e começar a quaresma, o tempo da quaresma que o próprio nome já diz, 40 dias, 40 dias de reflexão, de tomada de consciência, de assumir responsabilidades e também de trabalhar essa questão do perdão dentro de nós, porque é um tempo penitencial e todos são convidados a vir aqui na paróquia São Pedro, a missa às 7 e meia da noite, 19 e 30 horas, onde nós estaremos celebrando e impondo as cinzas sobre as pessoas e convidando e ajudando as pessoas a refletirem sobre esse compromisso que nós temos que assumir com a Igreja e com o povo de Deus. Obrigado.